Viva Malta, o meu nome é Ruben Branco, eu sou o Stand-Up Comedian. E como assim estreou mais um Real Ati Show em Portugal? É verdade, desta vez o Real Ati Show não foi na TVI. Estamos a falar do Traidores, a nova aposta para os domingos à noite da SIC. E para a primeira vez não está nada mal, até porque os Traidores venceram a guerra de audiências com a TVI. E se vocês não viram o programa, espero que isto desperte em vocês alguma curiosidade para ver do que é que nós estamos aqui a falar. Certamente vocês já podem ter lido nas redes sociais e o Traidores é quase uma versão live action do Among Us. O que é que é o Among Us? Caso tu que estás a ver este vídeo não saibas, é um jogo. Ah, mas como é que é o jogo? Também não sei que nunca joguei. É, desculpa, o avô nunca jogou. Talhar tu podes ter um filho, podes ter um irmão mais novo, podes ter um sobrinho que já tenha jogado. Aí podes lhe perguntar. Caso não queiras sair deste vídeo, eu agradeço. Já que estás por aí, podes deixar o teu like. E aqui o teu amigo vai-te explicar o que é que é isto. O Traidores é uma adaptação de um Real Ati Show que começou há relativamente pouco tempo. Por isso quando dizem, ah, isto é uma cópia do Among Us. O Among Us é de 2018. Mas este Traidores que começou agora, em Abril de 2023, começou primeiro nos Estados Unidos em Janeiro de 2023, começou primeiro em Inglaterra em Novembro de 2022, que é um spin-off da versão holandesa que começou em Março de 2021. Ou seja, isto efetivamente começou depois do Among Us. Por isso dizerem, ah, isto veio depois, é uma cópia. É possível. Se bem que já foi dito que não. Foi dito que este programa foi inspirado num jogo chamado Mafia Party Game, que é um jogo de dedução social russo que foi criado por Dmitry Davidov em 1986. Mas acham o quê? Acham que vêm para um vídeo do Rubén Dranco rir só? Não, aqui também aprendem. É aqui que se aprendem. Calhar vocês não tiveram tempo para ver o programa e eu vi o programa por vocês. Agradecem-te pois. Agora vamos ver que este programa, para além de ser uma novidade, para além de ser uma novidade no mundo dos Real Ati Shows, porque é verdade, é um programa que tem dois anos de existência, conseguiu mesmo fazer o impossível. E não, eu não estou a falar de vencer as audiências à TV. Vou dizer, tornar a Daniela Roar menos sexy. 20 desconhecidos de todos os cantos do país, de várias áreas profissionais. Eu nem sabia que isto era possível. Agora que vocês já sabem de onde é que vem o jogo, sabem quem é que apresenta o jogo? Como é que este jogo funciona? Há 20 concorrentes e há 3 deles que são traidores. Os outros 17 são os fiéis. Ou seja, eles vão ter uma série de missões. Olha, a missão correu bem. Ganhas mais para o prémio final. No final, só que o que é que os traidores fazem? Todos os dias eles podem correr com uma pessoa de lá. Nós somos traidores, olha, aqui ele sai. Pau, faz-se embora. E os outros não sabem quem são os traidores. Só os traidores é que sabem quem são os traidores. Traidores. No final, ganha-se o dinheiro que eles foram angariando ao longo do jogo. Quanto dinheiro é que é? Ou seja, o que é que esta malta pode levar para casa no fim? Afinal, o que é que está em jogo? Onde podem ganhar 20 mil euros em barras de prata maciça. Quem caralho quer 20 mil euros em prata maciça? Desculpem lá, eu entendo a ideia do conceito, mas isto não é prático. Depois de já ser muito difícil gastar os 50 mil euros em cartão, porque não se pode levantar, mas pode comprar droga, já dizia o Pepe Rapazote, terá que utilizar um terminal multibanco, mas pode comprar o que quiser. Por exemplo, se quiser comprar droga. Desde que o seu dealer tenha um terminal multibanco, pode comprar droga. Depois foi despedido. 20 mil euros em prata maciça, mano. Mas eles acham que o que vai acontecer é o quê? Depois, no final desta bocadinha, como é que eles vão conseguir gastar isto? Estou a jadeiro? Pega a minha prata, quero o seu melhor quarto, para mim e para a minha mulher. Compreendo, senhor, mas isto é um Ibis. Tem em Belay? Não? Pois é. E já agora, quando puder, tive o seu cavalo do parque de estacionamento. Entendo que tenha vindo nele até cá, mas aquele lugar está reservado para carros elétricos. E neste momento tem uma poia deste tamanho. Eu entendo que isto seja uma cena meio medieval, mas se quem ganha leva para casa prata maciça, quem perde leva o quê? Peste negra? Vão enfrentar missões épicas. Vem ela ao explicar, os gajos vão ter aqui missões para ganhar dinheiro e depois têm a cena dos traidores, tal como eu expliquei há bocado e tal. Estão os traidores, que irão todas as noites assassinar um dos seus companheiros, eliminando-os do jogo. Aqui eu acho que a expressão assassinar faz-me alguma espécie. Tenham calma. O momento é eliminar, expulsar, assassinar. Calma, filho. Entretanto, começa a chegar a malta, vamos conhecer quem é que são os concorrentes. Primeiro, é Luís Pacheco e vem de azeitão. O gajo é professor de matemática, formador do INEM e socorrista. Professor de matemática, formador do INEM, socorrista de emergência. Eu começo a achar que esta questão dos assassinatos é mesmo a verdade. Há uma paixão antiga, o teatro. Vejo a dizer, ai, tá, eu tenho uma paixão já muito antiga, que é o teatro, espero que ajude, e ele entra assim com uma máscara esquisita. Eu, a dada altura, estava a ver o gajo com aquela máscara meio esquisita e eu já estava a pensar, eu nem sei se estou a ver o Real Atichão da SIG, se isto é o começo de um filme com homologia de uma sociedade discreta. Mas há lá umas placas no chão, numeradas de 1 a 20, e cada um vai para o sítio que acha que deve ir. Ah, eu olho, eu quero ir para este nome, ali vai. Dá aquela vibe de Squid Game, sem precisar de usar a música do Squid Game nos anúncios, porque depois chega-se ao programa e não tem nada a ver. Não sei se isto aconteceu, fica a referência para quem apanhou. A seguir temos a Alicia Ferreira, que acha que o que a vai ajudar neste jogo é o seu desenvolvimento espiritual. O meu desenvolvimento espiritual vai ser um dos meus trunfos nesta competição. Faz todo o sentido, num programa em que alguns vão ser assassinados, já traz pessoas para falar com espíritos. Até que cheguei ao Tantra e à Sexualidade Consciente. O que é que é o Tantra e a Sexualidade Consciente? Primeiro, eu acho que toda a sexualidade convém ser consciente. Se não for consciente, pode ser considerado abuso. E isso é crime. É esquisito, né? É tipo o outro vai pedir para lhe chuparem a língua. Ah, não sei. Mas eu gosto disto, é lá dizer que pá, com o seu desenvolvimento espiritual, que a sua consciência sexual a vai ajudar. Ou seja, a Alicia no fundo está a dizer, eu vou ganhar isto porque vou pinar com o produtor. Ou será que vai pinar com a Daniela Roa? Peraí. Pá, não sei. Não sei se é com a Daniela Roa ou não. Pelo sim, pelo não. Estou aqui. Está? Estou disponível. Se for preciso. Ok? Não custa tentar. E se eu vos disser que a seguir só faltava entrar um gajo com bigode, que se apresenta como TikToker e que para citar alguém cita o Mike Tyson? Juro que não é mentira. Há uma frase que eu retenho na minha vida que é do Mike Tyson. Todos nós temos uma estratégia. Até levamos ao primeiro muro. Nem eu me lembrava de introduzir um gajo desta maneira. A seguir temos a Cristiana. A Cristiana é modelo e tem uma marca de bijuterias. Trabalho com manequim fotográfico, maquilhadora e tenho uma marca de bijuterias. Aqui já começa a ser um lugar comum dos real atichãos de hoje em dia, que é vir sempre malta que tem uma loja online, seja de roupa, de bijuterias. A minha dúvida é como é que eles conseguem vender. Eu não estou a dizer que os produtos são maus. O digo é, com tanta gente a ter lojas, quem é que eles têm que ainda possa comprar? Não há problema nenhum. Estragaram o Daniela Roa, me teveam a Cristiana. Está tudo bem. O raço e de miúdas giras no programa voltou ao sítio. Temos o António Borralho, 68 anos, ex-diretor bancário. Chamo-me António Borralho, tenho 68 anos e vivo num monte isto. Aqui eu não queria dizer nada, mas é assim, António, já tem idade para ter juízo. Está? Bonto. 68 anos, uma pessoa respeitável, mete-se num reality show, homem. Mas olha, eu mesmo, estou sincero, meteu-se num reality show porreiro. Podia estar a ouvir a Alice no Triângulo a falar das suas borbulhas. Tive borbulhas pela primeira vez e tive a fazer um detox total. Porque senão isto não ia resultar aqui na casa. Pá, eu acho que até já o gajo da sonoplastia já se está a cagar. Ele diz, pá, vou só carregar em sons. Ah, porque eu tive logo de beber um sumo detox. Oh, meu Deus. Mas até já a malta da produção já se está a cagar para aquilo. Já agora fica aqui a dica. Meus putos que trabalham aí. Estou com vocês, eu sei que é difícil. Mas comecem a inovar nos sons. Imaginem isto. Mas como eu não estou habituada, tive borbulhas pela primeira vez e tive a fazer um detox total. E cá era muito mais engraçado. Pá, a malta foi entrando numa série de concorrentes. Uns falavam, mas nem se apresentavam. Diziam só uma frase, continuavam. Quem se apresentou a seguir foi a Maria. Maria de Fátima. Que até o nome é velho. É Maria de Fátima. E tenho 67 anos. A Maria de Fátima tem 67 anos. E aqui o diga sorte destes últimos dois é que isto não é o triângulo. Porque senão estava lá a Cristina Ferreira e um acabaram a ver a Fátima logo à noite a mamar na boca do borralho. A Cristina não dorme. Entretanto, a Daniela Rua vai receber finalmente os 20 concorrentes do programa. E já sabemos como é que é. Quando começa um Real Atichão... Ajeita! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao mosteiro. Fizeram boa viagem? Espera aí. Mas dá para fazer isto sem ser aos berros? Cheios de inovação. Cheios de inovação. E a gente aqui não grita. Aqui a Daniela voltou a explicar. Olha, vocês todos. Estavam os traidores aí no meio. Os traidores todas as noites vão expulsando um de vocês. A única forma disso não acontecer é vocês expulsarem os traidores primeiro. Tranquilo. Depois a Daniela começa a perguntar porquê cada um. Então, mas porquê é que escolheu esse número? Porquê é que escolheu esse número? Pá, está lá uma. Mano, a sério. Dois, porque escolheu esse lugar. Vinha sem óculos. Não vi o número um disponível porque senão teria sido o número um. Então você está no número dois. Porquê é que escolheu o número dois? Estava sem óculos. Não tinha visto onde é que estava o um e ia para o um. O número um. Porque acha que vai ganhar o jogo. Vou ganhar. Aqui, atenção. Propos à Daniela que ouviu isto e não riu. Sim, senhora. Ah, sério. Ah, bel motivo. Sim, senhora. Vamos saber mais desta mulher. Sou Liliana. Tenho 44 anos e venho da terra dos ovos moles. Isto é a Liliana. A Liliana vem da Aveiro. Um furacão com muito mau feitiço. E ela diz com um furacão. Porque é o mau feitiço? Está bem, filha. Tens mau feitiço. Sim, mas chama a malta de ti aos óculos. A gente está aqui e tu vais te chatear para aquele lado. Tens meio cegueta. Mas eu gosto de cenas da Liliana, por exemplo. Gosto que ela tenha a voz da senhora da CP. Quero testar a minha capacidade para jogar este jogo. Quero testar a minha capacidade para jogar este jogo que tem paragens em todas as estações e apiadeiros. Nisto, eles estão lá espalhados nas 20 e a Daniela disse atenção que está aqui uma caixa e esta caixa tem lá um número. Abra a caixa. Que número é que ela estava? 11. Que é quem? Da Cristiana. Número 11. Que eu disse há bocado. Está ali para meter o raço e das miúdas gírias no programa. O jogador desta plataforma não vai entrar no mosteiro. Ok. Está fora do jogo. Pode ser isto. Pomba. É isto. Então, olha, chegam aqui e estragam uma Daniela. Mandam-me fora a Cristiana, pelo amor de Deus. Vou explicar para a malta que é nova aqui. Nós, neste canal, nós escolhemos sempre uma princesa para apoiar até ao fim. E desta vez, daqui a nada estou a ver que vou ter de ficar com a Maria de Fátima. Mas pronto, vamos dar tempo ao tempo. E, entretanto, vamos para a primeira missão que é o quê? Organizar os outros 19 naquelas 20 placas do mais velho para o mais novo. Ou seja, o mais novo fica no número 1, o mais velho fica no número 20. Tem um minuto. Adivinhem. Erraram. Significa que esta missão... Não foi bem sucedida. E o que é que estava em jogo? Uma placa de prata. Uma placa de prata que já foi ali 500 euros para o prémio final. Adivinhem. Perderam. Mas eu adoro que eles perderam e a dada altura há dois que dizem assim Epá, eu acho que isto está errado. Este o 3 e o 4 está aqui mal. A produção enganou-se. Coitadinhos, meteram isto errado. O 3 e o 4 estão mal? É. E a Daniela Rua foi só Ah, isto está errado. E eu já assim... Eu sou o Marcelo, é agosto. De que ano? 95. De 94. Tu és de que mês? Ah, eu sou deste e de que ano? Ah, olha, afinal estava certo. Olha a cerveza do caralho. E julgo que só faltou a Daniela dizer Ah, já vivo. Ah, este seu pés é do caralho. Entretanto, mais alguns concorrentes foram me apresentando. Estou habituadíssimo a encarnar personagens, não fosse eu? O camaleão. Está bonito. Este baile está bonito. Ah, este gajo é o camaleão. Ah, já vi umas cenas de pessoas no TikTok, meu puto. Para lá. Portanto, é assim, homens com bigode. Portanto, não respeito. Não respeito. Ah, mas o teu pai usava bigode. É, e morreu. Não sei se alguma ligação entrou a ver se aquele teve e o bigode, mas eu acho que sim. E eu queria só dizer isto. Então, lembra-se da Liliana que eu falei há bocado? E ela que é chata para caralho. Vi para aqui, é com espírito para ganhar. Porque se vamos com espírito, vamos só participar do que é giro. Não é que eu queira passar a imagem da loura burra ou da Barbie doll. Não queres parecer Barbie doll? Descansa, Liliana. Não conseguias. Mesmo que quisesses, não conseguias. Não sei se... É que agora vais te ver o filme da Barbie, que é a Marga de Roby. Não sei se tu estás a perceber onde é que eu quero chegar. Não dá, filha. Tá? Não dá. Banto. É o mesmo que eu te dizer. Eu não quero que a malta veja os meus vídeos só porque eu sou bonito. Posso estar descansado. Não vai acontecer. Há bocado eu também disse que aquele senhor, o António, que era mais velho, disse, tipo, é pá, já tem idade para ter juízo. Mas atenção, eu disse isto aqui a brincar. Mas há quem diga a sério. António. António, não é? Coragem. Porquê? Se inscrever. Este homem é uma besta. É que só faltou o João chegar ao pé do António e dizer assim, ah, coragem, vi para aqui, sabe que você não vai chegar ao fim. O António, porquê? Vou ser expulso. E o João, não, não, vai morrer entretanto. Você é velho. Não chega ao fim, morre. A seguir temos a Lara. Sou Lara Fontes, nasci no Porto e estou agora a terminar o mestrado integrado em medicina veterinária. A Lara é do Porto. A Lara gosta de animais. Possivelmente, Maria de Fátima, pedimos desculpa. Vamos ficar com a Lara. Vamos apoiar a Lara até ao fim. E no meu grupo de amigos, às vezes chamam-me Cycle porque tenho algum prazer nas mentirinhas. Ah, é Cycle. Deixa estar, então. Vamos pôr a Lara de parte. Vamos continuar. A seguir temos a Carol. O meu percurso nem sempre foi fácil. Já sofri distúrbios alimentares. Já teve distúrbios alimentares. E eu também. Aliás, eu risquei a falar disso em stand-up. Mas eu sempre que falo da minha depressão, o pessoal diz. É pá, estás a falar da tua depressão, meu. Isso é um tema muito pesado. Não porque eu fiquei em uma estrada de anorexia. Por isso era um tema muito leve. Até. Mas não se preocupem porque eu acho que consegui ultrapassar pelo menos a anorexia. Não sei se... Agora, eu sinto que estou bem. Sinto que sou um caso de sucesso. Ah, Rubem, tu estás gordo. Não, não. Eu sou um lutador. E se gostarem do meu stand-up, podem ficar atentos ao meu Twitter e ao meu Instagram porque esta semana vou lá lançar novidades. Para além de lançar vídeos novos todas as semanas, lanço também novidades. Por isso fiquem atentos. Eu gostava de ser um traidor. Pronto. Eu até já tenho experiências com traidoras, Carolina. Estamos juntos. Nós somos time Carolina daqui para a frente. A seguir, eu sento-o-se na mesa e a autora em que a Daniela Ruaz escolhe quem é que são os traidores. Quem é que ela escolheu? Se sentirem a minha mão no vosso ombro, é porque estão nomeados traidores. A Carol. Ou seja, nós somos time traidores agora. A Liliana. Que não é a Barbidol. E o Júlio. Ganda Júlio, pá. O Júlio parece-me ser bom moço. Ah, e agora vocês podem estar a pensar, então mas eles são três traidores. Imagina que eles decidem eliminar um dos traidores. Os restantes traidores terão oportunidade de recrutar um fiel para o seu clã. Os outros dois podem escolher alguém para passar a ser traidor. Puto. Há estratégia aqui. Há estratégia. Mal aquilo acaba, a Daniela sai da sala e eles ficam aí. Quem é que será o traidor? Quem será? Será este? Será aquele? Há lá um que é o Álvaro que disse. Pá, eu sei quem é que é um dos traidores. Eu faço certeza que é traidor porque eu faço dança há muitos anos. E o compasso do pé. Então eu percebi pela forma como a Daniela Rua anda, pelos passos que ela mandou, onde é que ela parou e quem é que é o traidor. Quem é que o Álvaro acha que é o traidor? O António. É o senhor António. Errou! Bem, mas o gajo é cheio de teorias. Não porque eu sei que as pessoas quando andam metem o pé. Tem pessoas que às vezes na hora de fazer um movimento com um braço, até apalham o movimento com um pé. Errou! Entretanto, já temos os traidores, já temos os fiéis. Vamos arrancar com isto como deve ser agora. Ah, e atenção. Lembra-me você deu no início ter dito que eles estragaram o Daniela Rua? Os traidores vão ter uma missão secreta. Pronto, não é? Às vezes eu também me engano. Somos time Daniela Rua. Aqui os traidores vão finalmente saber quem é que são os outros traidores. Resta-me só saber porque é que quando eles se encontram à porta, eles estão a sussurrar. Ou de Eliana, talvez. Porquê? Porquê? Porque eu tenho mais receio. Eles sabem que há câmaras e não sei o quê, ou seja, a malta percebia que eles estavam ali mesmo que eles estivessem calados. Só deixar isto no ar, sim. E aqui nós descobrimos que os traidores também têm missões. Qual é que é a missão que estes gajos têm? Estes três têm de, no jantar de hoje, sentarem-se lado ou lado na mesa, mas... Não deverão falar sobre o assunto, não deverão convidar a sentar ao lado. Ou seja, eles têm de conseguir sentar lado ou lado sem ninguém desconfiar de nada. Ok. Vamos ver. Quando eles vão arrancar para a missão, o Júlio diz, epá, espera que isto não tenha repercussões lá fora. Mas tenho muito receio das repercussões que isto depois pode ter na minha vida lá fora. Eu confio para as revelas de uma coisa. Nós, ah, então, mas porquê? E eu, ah, eu depois explico. E eu pensei. Tínhamos aqui um gajo misterioso. Que eles depois até mostraram-lhe uma parte da conversa dele com a Daniel Arruá. Parte da sua vida pessoal que vai esconder no jogo? Ah, sim, sim. Ah, não. Há coisas da minha vida que eu não quero mostrar e não sei o quê. E a Daniel, ah, sério. Mas que coisas da vida dele é que ele não quer mostrar? Eu sirvo neste momento como bispo da Igreja de Caluz. O gajo é bispo, mano. Queria só dizer que isto foi aos 58 minutos e 46 segundos de emissão. Tudo nada levas com, olha, este gajo é um bispo. Não estavas às pé e ficas. Ah, olha, agradava a surpresa. Ficou interessante. Eu acho que eu também estou a dar demasiada moral a isto. A deixar muito claro que eu gostei do formato. Não foi assim tão louco. Entretanto, eles estão no jantar e tal. Vão falando, bebendo os copos e tal. Quem é que eu acho também beu os copos? O gajo que fez a legenda hoje em dia isto. O Fulando e Cicrano. Quem é Fulando? Eu conheço o Fulano. Agora o Fulando. É o Fulando e o Cicrano. Estou brincando na galhofa. Porque eles também estavam. A conversa estava bem disposta. As testemunhas seríamos capazes de matar. Eu diria de caras sim. Tirem a Liliana do programa. Porque para além de ela matar a boa disposição, ela mete medo. Eu o basava. Eu o basava. Eu dizia, está fixe? Vou embora. Não há motivo nenhum para tu estás a falar e matar pessoas aqui. Está? Fixe, Liliana? Fica bem? Adeus? Se não me sigas até casa. Depois eles começam-se a apresentar e tal. Um bocadinho mais. Têm cada um um minuto para falar sobre si. O Álvaro levanta-se e diz, olha pá, não sei o quê. Sou o Álvaro. Meu nome é Álvaro. Sou personal trainer. Sou orador motivacional. E subitamente fez sentido, não é? É orador motivacional que justifica ele dizer tanta merda. Errou! Depois é-nos apresentada esta concorrente, que é a Carla. Sou a Carla. Está lá dentro com o marido. Quem é que é o marido? Não dizem. E daí se foi sua? Se inscrever? Não. Foi do meu marido. Também está cá. Está cá? Não dizem. O marido dela está cá. Quem é? Entretanto, chega a Daniela Rua novamente e diz, pá, malta, eu tenho aqui uns colabos com o vosso nome e eu quero que cada um de vocês estive o vosso colar e dê a quem vocês acham que é um traidor. Eu e são e tal, 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 tal. Um jogo é engraçado. Bem, meio merda, mas... Acaba esse númerozinho muito engraçado. A Daniela diz, olha pá, a missão dos traidores foi bem feita, por isso vocês ganharam. É que durante este jantar, os traidores estiveram em missão. Ui, espera aí. Houve guita que foi ganha. Mas mal ela diz isto. A missão dos traidores foi bem sucedida. A malta ficava com teorias. Qual é que seria a missão? Olha este. É porque eles não foram nomeados. Percebes? Nós acertámos num. Não acertámos nos outros dois. É porque eles não foram nomeados. Eu gosto. Eu gosto porque aqui a malta, sendo-se inteligente, eu que estou de fora, que sei, sinto-me inteligente a olhar para ali e pensar, não é isso, filho. Que burro. Mas se estivesse lá, era mais burro do que eles, possivelmente. Mas como não estou? Oh, vocês são burros, pá. Entretanto, não há descanso nisto. A malta vai toda dormir, menos os traidores que eles depois reúnem à parte e dizem, pá, malta, venham cá. Quem é que vocês decidem que era expulsar? Já as reúnem-se e tal. Liliana está sempre a dizer que quer ganhar o prémio, quer ganhar o prémio. Atenção. Eu queria ficar com o prémio só para mim. Quando for oportuno. Dar a machadada da morte. Nada contra, mas se puderem expulsem a Liliana rápido. É muita chata, meu. É muita chata. Para lá, Liliana, se estivessem a ver isto, se calhar na tua vida não és assim. Se calhar isto foi a magia da edição. Mas nesta edição, tu és muita chata, filha. E pronto, eles juntaram-se e decidiram quem é que vai ser expulso. Ok, fecharam o envelope e eu ainda não vi quem é que vai ser expulso. Mas eles agora vão dar o envelope à Daniela e a Daniela vai dizer quem é que vai ser expulso. A Daniela está a levar o envelope na mão e não me disse quem é que vai ser expulso. E a primeira vítima já está escolhida. Eu sei, Daniela. Eu sei que a primeira vítima já foi escolhida. Mas quem é que vai ser expulso? Amanhã já não estará entre nós. Ah, tu não vais dizer quem é que vai ser expulso. Bye bye. Bye bye é o caralho que eu queria saber quem é que ia ser expulso. Olha, primeiro te não mandas calar. Chapadão, pá. Ou seja, para a semana temos de nos voltar a ligar para ver quem é que vai ser expulso. Eu gostei do programa. Acho que é uma proposta diferente daquilo que é habitual a um domingo à noite. Deixem a vossa opinião nos comentários. Se viram, se não viram. Se depois deste vídeo querem ir ver. Se depois deste vídeo não vão ver. Se depois de verem este vídeo querem desver. Seja o programa, seja o vídeo. E eu vou estar aí nos comentários. Tá? E a gente fala depois. Malogo! Malogo, Mauro! Malogo! Malogo!